MÚSICA MÚSICA Vai, vai, vai новые Vai, 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 vai Ai, 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 ai Na sua mente Ela é seu gerapolismo E cada nadinha na sua frente, ela é soltinha por trás Sou a mulher melancia Tipo cinturinha fina, um bocão GG gigante Sou a mulher melancia e rebola a todo instante Tipo cinturinha fina, um bocão GG gigante Sou a mulher melancia e rebola a todo instante A velocidade 5 ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Peraí, 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 peraí A velocidade sem Mais uma vem Pai Sou a mulher melancia Melancia, melancia, melancia Música